Isso Diogo, acelera daí porque não pode saltar Diogo, isso Isso Isso, isso, Viderico, muito bem Muito bem Viderico, agora o máximo até aqui Vai Davi, máximo Davi, máximo Davi Bom, 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 bom Vamos, 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 mais Davi, vai, 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 vai Vai, não vai ficar rodando Davi Vai Caraca Isso, isso, vamos tomar, isso, a parada é puta ali Davi Olha lá, a parada é assim, ó A parada é puta, deixa eu botar lá Ah, já se perderam, tantas fotos já se perderam, agora sai